Soraya Moreira encontra-se com a do Big Brother Brasil. Ponto e vírgula Soraya Moreira encontrou-se com Telma Assis no Brasil. Soraya Moreira, vencedora do Big Brother 2020. Viajou recentemente com Daniel Guerreiro até ao Brasil, dado que o namorado, que conheceu durante a participação nesse programa, deu uma palestra no Rio de Janeiro, no passado dia 18. Ponto e vírgula o casal aproveitou a deslocação até ao outro lado do oceano para se encontrar não só com Ana Catarina. Finalista da mesma edição ganha por Soraya, mas para estar também com Telma Assis, que venceu o Big Brother Brasil nesse mesmo ano de 2020. Ponto e vírgula que noite linda. Minha musa Telma, obrigada. Amei muito. Fiquei tão emocionada por finalmente conhecer-te ao vivo. Amiga. Que mulher fenomenal. E o Denis é 5 estrelas, escreveu na legenda da publicação que fez na rede social Instagram. Ponto e vírgula o registro sumou em cerca de 12 horas mais, de 1200 gostos. Veja o vídeo no final deste artigo. Fiquei tão emocionada por sempre. E aí E aí E aí E aí